Oi, estamos aqui a Soraya, tem 20 e 10 anos, é fotógrafa, vem da Aveira. Para começar, gostava de perguntar o que é para ti a fotografia. Como toda a gente começa, como analógica. Então, eu comecei com a minha analógica para aí, tinha para aí uns 10 anos. A típica analógica bem pequenina, que os pais têm e tu roubas. Fiz sempre, tipo, basicamente, a fotógrafa da turma, em tu, visitas tu, sempre atrás da lente. Há um ano, investi mesmo, comprei uma máquina, comecei freelancer e comecei a fotografar o pessoal lá, todos os meus amigos. Até que agora, bem, ando a entrar mais na zona mesmo que eu quero, mais profissional. Quais foram as tuas maiores dificuldades que encontraste no caminho e o que é que fizeste para as ultrapassar? Financeiras. Fotografia, o mundo da fotografia é muito caro mesmo, principalmente as lentes, câmeras, tudo. A minha, por exemplo, foi tipo 500 euros, mas a máquina que eu quero, por exemplo, só a base são 3 mil. Paz de ultrapassar, portanto, trabalhar e começar, não só pôr um bocado a fotografia de lado, tipo hobby, e trabalhar para conseguir investir e poupar para conseguir transformar o hobby em algo mais profissional e mais full time, sem ser duas horas de vez em quando. Tu vives exclusivamente da fotografia ou tens trabalho já à parte neste momento? Agora já consigo viver mais um bocado da fotografia, mas trabalho em restauração e tenho que me mudar ao facto de, pronto, a fotografia se estar a tornar mais profissional e tenho ali que andar sempre para correr de um lado para o outro. Na tua região há qualquer tipo de ajuda às pessoas que trabalham na área da fotografia? O que eu tenha procurado saber, não, mas os meus amigos têm sempre tendência a mandar-me e-mails e cartazes que vêm aí. Mas em qualquer município tu encontras para aí de 100 em 100 meses com curso de fotografia que é para ajudar os jovens freelancers, tanto em fotografia, qualquer área da arte, que tu possas participar e dar-te outro expose às pessoas mais velhas, não só ao grupo de jovens. Mas não, eu não participei em nenhum, sou muito ansiosa para isso. Há missões no futuro de trabalhar nos estrangeiros? Claro, tendo em conta que a fotografia é uma área muito cara e muito bordo em Portugal, quase ninguém tem acesso, tendo em conta os preços, ninguém quer dar 80 euros para tirar a meia dos dias de fotografias. A única coisa que funciona em fotografia em Portugal, basicamente, são as galerias e tirar as fotografias foto-passe. De resto, não encontras. E nos estrangeiros já tens as revistas, já tens televisão. Tens mais facilidade em entrar nessas áreas do que em Portugal. Em Portugal é muito difícil, precisas mesmo ter cursos. E como eu sou freelancer, não me parece estar a resultar muito bem em Portugal, a não ser tipo lojas pequeninas, assim como a Montpel. Tive que ir atrás, tive que me voluntariar, tive que oferecer fotografias para eventualmente gostarem e pronto, queremos trabalhar contigo. Mas não me pagam por aí além, não me pagam para me sustentar. Tenho que ter dois trabalhos, basta estar em um lobby. Por falar nisso, o que é que te fazes para ganhar dinheiro na área da fotografia? Muitas vezes eu é que vou atrás dos modelos. Eu é que nem... Eu comecei basicamente a oferecer-me para tirar fotografias aos meus amigos, como já os paguei. E basicamente pelo Instagram é a grande base. Eu mando mensagem, olha, gosto muito das tuas fotos, não te importas ir tirar umas fotos ou assim. Principalmente quando já têm grande visualização. Nem que as fotos sejam grátis, eventualmente alguém vai ver e vai ficar tipo, oh meu Deus, eu gosto destas fotos. E veio-me perguntar quanto é que custa. E já tu, basicamente, tu tens que investir grátis, tens que tirar de ti, tipo, da tua maquedagem, da tua roupa, etc. Para depois conseguir, eventualmente, te paguem para tu tirares as fotos. Que área da fotografia é que pretendes seguir mais e ligar-te mais? O fato é o jornalismo e me abertente um bocado mais à parte revistas, a moda. Por exemplo, a Vogue. Quero muito trabalhar ou para a Vogue ou conseguir fotografar na guerra. Que mensagem é que tu pretendes transmitir para a sociedade com a tua fotografia? Eu trabalho muito com retrato. Também consigo tirar outros tipos de fotografias porque eu sou super modal ou versátil. Eu tenho que trabalhar com todo o género de fotografia, mas funciono muito com retrato. Como eu estou escrevendo um livro, eu aproveitei e juntei a fotografia ao livro. Eu, por exemplo, no Instagram, eu publico a foto e costumo publicar as certes do livro. E eu quero, a partir da foto em si, transmitir para o público que nós somos mais uma selfie, que uma pessoa, nós temos toda uma história que pode ser contada através de um olhar, de um simples olhar numa foto. É um bocado clichê, mas a minha fotografia ronda um bocado à base disso. Por exemplo, todas as respostas e elogios e críticas construtivas tenho tido em relação às minhas fotos, é sempre que eu causo um impacto muito grande na pessoa, que elas estão a passar a scrolling na internet, veem a foto e parece que as prendem a foto. Dá vontade para o play, porque parece que há mais por trás da foto. E eu quero passar isso, que nós somos muito mais que uma foto, somos muito mais que uma personagem num livro. Podemos contar muito só com um olhar, não sei explicar. Por último, quais são os teus projetos para o futuro? Publicar o livro e talvez abrir uma galeria, basicamente, mostrar tanto a fotografia, os primeiros retratos com que iniciei, quando ainda não tinha qualidade nenhuma, ser escritora, voltar-me com fotógrafa. Estarmos a escritora da Seraia, por acompanhar o trabalho dela, e obrigada Seraia por teres vindo. De nada, vou ter sempre. Obrigada. 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 Obrigada.